Olá pessoal, tá aí o Rodrigo Abreu, o apicultor. Pessoal, quem tá acompanhando aí meus vídeos, todo o meu canal aí, né? Vê o meu trajeto aí nos meus conhecimentos. E eu gosto, pessoal, de tudo que eu vou fazer, né? E que eu aprendi, eu tive muito trabalho e muita dificuldade pra aprender o que eu sei hoje, né? E quem tá convivendo aí comigo, tá vendo os meus problemas que eu tô enfrentando aí, né? E com isso, pessoal, eu tive tempo pra tudo, né? Tive tempo pra tudo aí. Tem tempo agora pra minha família, faltando uma parte mais importante, mas eu tô feliz. E tô muito feliz, pessoal, porque quando eu tiro os dias pra ficar com minhas filhas, eu fico mesmo. Hoje eu tô aqui, no quintal aqui, minha menina tá aqui, a mais velha, a outra tá dormindo. E aí, pessoal, aqui era uma bagunça danada, quem tem visto aí eu fazendo cera, aí eu organizei essa área aqui, ó, pra elas. E aqueles cachorrinhos, vocês lembram aí quem me viu o vídeo do canal? Olha aí a felicidade do cachorrinho. Aí, ó, cadê aí a Alice? Olha lá o cachorrinho. E o pretinho, e o preto e branco, pessoal, é um cachorrinho que a Alice mais gostou, pessoal. Só que ele não resistiu. Ele morreu uns dias antes aí, foi, tem três dias que ele, depois que eu trouxe ele pra cá, ele morreu, pessoal. Provavelmente, né? Tava muito fraquinho, né? Muita fome. E ele escapou, o machinho. E eu resolvi ficar com ele, né? Que escapou. E aqui eu fiz a casinha aqui, pra minhas meninas brincar. Olha que bonitinha a casinha, né? Aqui é o lugar delas colorir, as cadeirinhas aí, pra elas brincar. É, minha filha, ela tem cinco aninhos, mas ela é inteligensíssima. Olha aqui o desenho que ela fez. Diz ela que é duas girafinhas. É... duas girafinhas namorando. É isso aí, né, filha? Tem mais desenho, né? Dentro da casinha. A casinha dela tava escura e eu pus lâmpada aí também na casinha, né, filha? Acende a luz aí pra mim ver. Olha a diferença. Olha lá, ó. Aí apagou, acendeu? Aê! Pus lâmpada ali pra casinha dela. Tá muito feliz aí, tá passando aí o dia comigo. Ah, esse é o da Carice. É, deixa ela aqui, senão o cachorrinho lambe. Ah, pode guardar ela. Ela não chupa bico, graças a Deus, né? E, pessoal, tô começando esse vídeo aqui. Aqui eu tenho o meu esmeril, né, que tá aqui instalado. É onde eu faço o meu rebaixamento de guia, de motosserra, preparo meus facão pra roçar os apiar, o facão de roçadeira e tudo mais. É, aqui é o meu quintal. A minha casa é pra frente aqui, ó. É aqui nos combis. E tem a construção lá em cima, que tem umas caixas de abelha lá, ó. Tá vendo? Ih, chegou dois enxame aqui essa semana, pessoal. Tá na caixa lá em cima. Vou tá fazendo os vídeos, mostrando pra vocês aí. Vou deixar um vídeozinho bem pequenininho aí, da chegada do enxame que chegou no caixote lá. Depois, no próximo vídeo, quem tá seguindo aí, se inscrevendo aí, adicionando o sininho pra ter a notificação dos vídeos, vai tá acompanhando todo o meu dia a dia, meus passo a passo da minha vida aí, na jornada, enquanto eu estiver vivo aí, na fé de Jesus, né? E quero mostrar pra você o vídeozinho pequenininho da chegada do enxame que chegou ali na minha casa essa semana. Beleza? Vamos lá ver o vídeo. Vocês viram aí, pessoal? A chegada do enxame que chegou. A minha mãe que filmou, não ficou tão legal. Eu não tava aqui. Ela que filmou, né? E aqui, pessoal, tá meus derretedores de cera. Aqui, ó. Vi uma reformada na fornaia. Tive tempo, né? Ó. Reformei minha fornaia. Aqui é o avapor, né? Onde eu derreto a cera. Aqui eu pus um pano aqui porque fico com medo das meninas bater na ponta do cano, que é cano de ferro, né? Que aqui eu pus a área delas brincarem aqui. E aqui vocês possam ver, ó. Tem uma piscininha ali bacaninha que eu fiz pra elas se divertir aí. E quando elas estavam mais pequenininhas. Agora eu tô mostrando muita daí da minha casa. Igual o Thiago Nuno, né, Thiago? Tem que mostrar tudo aí. Nós é YouTube. Olha aí a piscina, pessoal. Na hora do calor elas vão se divertir muito. E ali é a vista da minha cidade. Lá embaixo a gente vê. Eu moro aqui no alto. vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é minha casa, ó. Aonde eu fico. A área aí. E aí, pessoal? Aqui é a vista da cidade, ó. Toda a vista aí, ó. E ali, tá as caixas de abelhas. Aquelas caixas aí, caixas que eu perdi em chame. E eu trouxe e deixo elas ali, ó. Na construção que eu tô fazendo a casa ali, que dá acesso à rua de cima. E aqui é o fundo. Aqui eu fiz a laje aí, ó. De um barranco que tinha. Pra proteger. Dá pra fazer um combo aqui enorme. E aí, ó. A cidade minha de entre folhas. E aqui, pessoal? Tô aqui. Hoje eu tô passando aqui o dia com as minhas filhas, né? Porque nós se separamos. É triste isso, mas a gente tem que conformar. Deus sabe o que faz. E elas tão brincando. E eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal. É porque amanhã eu vou trabalhar na motosserra. E vou trabalhar fazendo umas réguas pra um amigo fazer caixa de abelha. Ele quer que eu faça umas réguas lá, umas peças pra fazer a casa. Uma casinha lá, trocar umas peças. E eu vou lá serrar uma madeira pra ele. Não vou tá gravando, porque a madeira é uma madeira de lei. Que ele vai aproveitar. Aí é ruim, né? Que às vezes pode dar tomocracia. Uma árvore que caiu lá, tal. Então eu vou gravar a madeira. Oi, fia. Preciso de farinha. Vou fazer uma receita hoje. Tá bom, fia. Deixa quieto. E aí eu não vou filmar, tá, pessoal? Mas eu vou filmar aqui o modo que é preparado pra quem quer preparar aí uma corrente pra desdobrar madeira. Muitos aí têm a dúvida. Rodrigo, não é qualquer corrente que a gente usa pra serrar, não, pessoal. Quando vocês for comprar aí na loja, vocês pedem ou querem uma corrente pra desdobrar madeira. Ela é reta. E aí você não pode, do jeito que você comprar na loja, pôr na motosserra e ir pro mato serrar. Correto? Vocês têm que preparar a guia dela. Ela, sem abaixar a guia, não consegue serrar. Ah, Rodrigo, mas por que você não vende com a guia rebaixada? Porque muitas pessoas gostam de usar esse tipo de corrente também pra derrubar a árvore, serrar, picar lenha. Que também é bacana. Só que a gente que prepara ela pra poder serrar e fazer umas madeiras de alta qualidade aí. Eu fiquei muito tempo sem serrar devido à quebra do meu braço, né? Quem tá acompanhando aí o meu canal sabe que eu quebrei feio o meu braço num jogo aí de futebol, brincando aí com o time aí de uma resenha de segunda-feira com lei, que é a equipe de policiais aí da cidade de onde eu moro. Eu fui convidado pra participar, interar a turma deles. E aí eu acidentei lá. Tem muitas outras pessoas, não é só os policiais aí que praticam atividade física. E aí aconteceu isso. Mas é o fato, é uma realidade, né? Então eu apanhei café muito esse ano, deu pra me apanhar, mas o motosserra é mais pesado. E um dia eu fui serrar, eu senti muita mão. Então, agora eu tô tentando voltar a mexer com a motosserra aí, que eu gosto muito de trabalhar aí. Não tem isso pra trabalhar sempre, mas pra quebrar o lugar aí de um amigo, preparar umas madeiras pra gente tá fazendo umas melgueiras, umas caixas de abelha, é muito bom aí, porque você vai economizar muito aí no seu bolso, tá? Então esse vídeo é só pra mostrar aí um pouquinho aí da minha área, como que eu tô. Tô muito bem com as minhas filhas, graças a Deus. Elas estão muito felizes de estar passando os dias aqui comigo. Eu quero fazer o possível pra elas não sentir essa separação, né? Que é muito triste, porque a minha menina só tem 5 aninhos, a outra tem 2, a outra não é tanto não. A outra é fácil de se acostumar. Mas essa a gente tem que ter um maior cuidado, né? Que já tá mais dada, já sabe muita coisinha, que ela é inteligente demais. Então pra não sentir, que é muito triste isso aí. Eu lutei, fiz o que pude pra reconquistar ela de volta, pra ela voltar pra casa, pra nós seguir a vida, mas não quer, então não adianta insistir. Então a gente tem que seguir o nosso caminho mesmo, né? E tá aqui, pessoal, o boné aí, ó, do Rodrigo Gabriel. Tá aqui tudo, os dados. E eu quero tá fazendo algum sorteio aí pra vocês do canal do Boné. Tô organizando como eu faço isso, né? Como eu faço. Antes eu tinha muita ajuda da Priscila, então agora eu tô bem cru de tudo. Mas tô pegando orientação aí, eu vou aprender a fazer isso aí. Pra me dar uns presentinhos aí, de vocês aí, do canal. Então bora aí, pessoal. Vamos preparar a corrente aí, senão o vídeo fica muito grande, que eu falo muito. Aí, pessoal, voltando aqui, né? A corrente tá aqui. É uma corrente que eu comprei já há bem tempo, lá na loja do meu grande amigo Quali Café. Ele tem uma mecânica em Caratinga. Ele é um especialista aqui na nossa região de motosserra, pessoal. Ele é do lado lá da Gromax. A Gromax também é uma loja muito bacana em Caratinga, que vende todos os maquinários aí. Motosserra, roçadeira, tudo quanto é coisa agrícola aí. Pra vocês tá adquirindo aí um bom produto. Pessoal, essa é a corrente novinha, zero bala. É a corrente que usa pra serrar. Porque os dentes dela é praticamente retinho. Vocês possam ver aqui, é retinho o dente. Olha aí, ela é uma marca Oregon. Não sei se a câmera pega. É a que eu mais uso. Não sei se a câmera vai pegar as letras, ó. É, tá embaçado a lente, que é a câmera, tá? Mas é uma corrente chamada Oregon, a máquina. 73. É o número que tá por baixo aqui, ó. 73 aqui, ó. E 25 é o milímetro da guia aqui, ó. Esse é 25. Então, o que que faz, pessoal? Pra trabalhar com a motosserra 61, que é uma das mais inferiores um pouquinho, que é pra serrar. Você rebaixa essa guia até quase sumir esse número aqui do 25. Ó. Se você for ter uma outra motosserra mais potente que a 61, você pode rebaixar, praticamente zerar a guia. Que a madeira vai voar pó pra tudo, quando a motosserra é muito forte, vai arrancar, vai ter mais alta rotação. Mas como a minha é meia 1, pra não esforçar ela entrar muito na madeira, eu tiro até sumir esse númerozinho aqui, 25. Quase sumir. Só larga a perninha aqui do número 2 e do 5 aqui, ó. É a que eu uso. E eu faço isso no esmeril, protegendo aqui o esmeril não pegar aqui na boca aqui. De jeito nenhum. Vou tá aqui começando aqui fazer pra vocês, pra vocês entenderem como que é, hein. Primeiro vão ligar, né. Ali, você vai ficar sem luz, hein. Mas é rapidinho, tá, filha? Só pro papai mostrar aqui o trabalho dele. Vou ajeitar a câmara. Aí. Vamos lá. Põe o dedo aqui, ó. Protege o dedo com o esmeril. Eu protejo aqui com o dedo. Se a pedra pegar no meu dedo, não queima. É o jeito que eu trabalho. Não machuca o dedo, não. Aqui, pessoal. Olha como é que ficou. Ó. Tá vendo a pontinha do número aqui, ó. Olha lá, ó. E rebaixa, pessoal, de forma que é o dente aqui, ó. Tá vendo? O dente faz essa volta aqui, ó. Aí a gente rebaixa de acordo também, ó. Como que fica. Pra poder, a guia é onde pega primeiro na madeira e desliza. Aí se você deixar ela quadrada, ela pode truplicar. Entendeu? E é o jeito que eu faço, ó. Assim farei em todos os dentes. Olha lá. Só vê a pontinha do número vinte e do cinco. Do vinte e cinco. Você tá vendo aqui a marquinha, ó. A câmera não fraga perfeitamente. Mas só fica aquilo ali, ó. Isso é pra motosserra meia a um. Pra motosserra mais forte que a meia a um. Porque menos de meia a um, pessoal, não fica legal pra serrar. Ela é a motosserra boa mesmo pra desdobrar uma madeira mais render. É de meia a um pra cima. Aí se for a motosserra acima da cilindrada meia a um. Que tem a sete, dois. Um monte de mar que eu tô esquecendo aqui. Você, cuidado aí, fia. Aí você pode rebaixar até sumir o número. Que vai funcionar bacana aí. Oi, fia. Vou balançar o cilindro. Isso vira fogo. Vira fogo. E aí, pessoal, ó. Vai assim por diante, ó. Olha aqui. Então daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês aí como ficou. Tá jóia? Até o cilindro vai querer aprender, né, fia? É, né? A minha menina é muito inteligente. Tá curiosa aqui. Pai? Oi. Mas quer encostar o dedo de pina-pomba aí? Não, papai aqui, ó. Faz por segurança. Pai? Aham. Aqui pode encostar no papai que não machuca, não. Mas a criança não machuca? Machuca. Porque é criança. A pele é macinha. E a pele já é macia não? É mais grossa. E tem sabedoria pra isso. Entendeu? Mas menina também, menina de seis anos, mas é alto, também é mais alto. Aham. E isso? Toda essa pele de uma criança é tão forte? Não é adulto não? É adulto é mais forte. Aí, de criança, machuca. Mas, se a criança for o dedo em mim, aí o fogo é igual que você está fazendo, aí, mas aí machuca a criança. Aí, para a família, a criança vira fogo. É? É. E o cachorrinho, cadê ele? É. Ele está morando na casinha? É. Ela é muito curiosa, pessoal. Vai me ajudar aí nas atividades das abelhas. Né, filho? Não é. Quer comprar um macacãozinho pra ela? Fazer vídeo com ela aí? É. É. Agora vai ser minha parceira. Não, pessoal? Fazer esse picote aí. Aí, ó. Como é que ela vai ficando, ó. E aqui, ó. Fica mais alto aonde o dente entra, pega melhor na madeira. E aí? 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 Tem gente que faz isso, pessoal, na lima. Que as limas chatas também funcionam. Só que demora muito. Ih! Dá trabalho. Aí eu prefiro fazer no esmeril que fica mais rápido e fica com mais... É... Fica legalzinho, ó. Mas tem que ter o controle. Quem não sabe, aí vai melhor na lima. Que na lima vai tirando de acordo. Entendeu? Quem vai fazer isso pela primeira vez. Eu, que já fiz isso muitas e muitas vezes. Eu faço no esmeril e fica tudo igualzinho, ó. Tudo mesmo tamanho que é um, fica o outro, ó. Tudo certinho. Porque se ficar um maior que o outro, ela... Dando a tropicar, esforça muito a motosserra. Você pode quebrar o pião da motosserra. Atrapalhar alguma coisa nela. Por isso que tem que estar certinho, niveladinho, aí. E eu faço tudo aí que eu consigo fazer no motosserra. Porque eu olho, é o número aqui, ó. Largando só a pontinha do muro. É o nível que eu tenho da... Do tanto que eu posso tirar aí na corrente, aí. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho eu mostro mais, aí. Pessoal, prontinho. Tá terminado aí, ó. Então, pessoal. Só esse vídeo aí que eu quis fazer pra vocês. Como preparar a corrente, né. Pra serrar. Pra desdobrar a madeira. Vocês que tem aí umas toras em casa. Alguma árvore aí que interessa serrar um dia. Fazer umas caixinhas de abelha. Fazer as talbinhas aí. Você precisa fazer talba de 25. Que é o padrão. Pode fazer duas de 15. De 15 dá pra você emendar uma na outra assim, ó. E fazer a caixinha de abelha. Então, é muito bom. Você vai estar reaproveitando aí, né. E aprendendo aí, vendo meus vídeos aí. Então, pessoal. Tem vídeo no canal. Como eu desdobro a madeira aí. Pode pesquisar em todos os meus vídeos. Você vai encontrar vídeo eu serrando. E vou estar, quando eu vou estar serrando, Outras maneiras. Vou estar sempre pôr nos vídeos aí. Fazendo e se explicando aí. Que é muita coisinha e detalhezinha que a gente tem aí. Pra repassar pra frente. Espero que vocês tenham gostado, né. E obrigado a cada um de vocês aí. Que tá torcendo aí por mim, né. Me dando essa força aí. De eu superar tudo que eu tô passando. E deixa de dar um like aí. Pra poder repassar esse vídeo pra mais e mais pessoas. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus aí. E até o próximo vídeo aí. Valeu. Que, Fia? Pai. Hum? É. E a carinha. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.